É o Rei Pelé Ele tem um drible certo e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa pra ele, não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros Quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé Mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé Quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé Mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé Quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé Mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé Viva! Aê meu Brasil! E depois de ver e ouvir esse clássico de Jackson do Pandeiro Na voz de João Lacerda A gente faz um rápido intervalo É ligeirinho, feito de fervura de leite Se der as costas, esborra Caos e cantos, volta já!